Vou trazer agora uns meninos que eu gosto demais, os meus amigos Léo Juan e Rafael pra cantar um modão bem bacana pra vocês, vamos curtir? Tive que ficar sozinho, na rua não ter carinho, me leva pra casa, no amor sempre fui bandido, e agora que estou perdido, me leva pra casa. Tive que perder você, pra ver que estava errado, cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado. Tive que perder, sempre a pessoa errada, e o amor que ganhei, só eu sei, mas não valeu nada. Hoje eu sei, e achei, quem eu tanto procurava, meu amor é você, só eu sei, me leva pra casa. Tive que perder você, pra ver que estava errado, cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado. Tive que perder, sempre a pessoa errada, e o amor que ganhei, só eu sei, mas não valeu nada. Hoje eu sei, hoje eu sei, e achei, quem eu tanto procurava, meu amor é você, só eu sei. Me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa, me leva.